Salve rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo e olha, vocês pediram, eu voltei hein, vamos reagir a bugs, momentos engraçados do FIFA 23, faz tempo que eu não faço isso né, e vocês gostam, eu também gosto, então vamos rir um pouquinho aqui, vamos ver o que esse vídeo vai trazer pra gente, lembrando que o link vai tá na descrição, tá, do vídeo que a gente vai reagir, vambora, vambora. Darwin Nunes. Darwin Nunes careca, mas ó, já pra começar falando né, a EA finalmente atualizou a face do Darwin Nunes, eu lembro que eu joguei uma vez, eu cheguei a jogar com ele careca no FIFA 23, não sei o bug que que deu, mas aconteceu. Toma, gol do Haaland. Edição desse cara é muito bom mano, na moral. Vai pegar? Pegou. Ai. Não tinha goleiro, não tinha ninguém, e o juiz apitou mano. Ué, dois goleiros? Eu juro pra vocês que eu não tinha visto isso ainda, eu já vi de tudo no FIFA 23, dois goleiros ao mesmo tempo, eu não tinha visto ainda. Olô, esse é um bugzinho que as vezes acontece né, tudo normal com o James ali. Não tem nem o que falar, o goleirão faleceu. Olô, isso que dá não aquecer antes de começar a partida né. Meu Deus mano, olha isso, a bola andou sozinha, que sai, a bola andou sozinha pela linha. Ah, os pulinhos né cara, os pulinhos acompanha a gente já faz uns três FIFA né. Mas confesso que comigo nunca aconteceu, não que eu lembrei agora, mas acho que não. Que isso mano. Meu, que show de horror gente, que show de horror. Lacaca gol. Esse pulinho é engraçado mano. Ai. Ai. O juiz não marcou nada, o cara pedindo pênalti. Olô. Messi. Ali eu acho que o cara foi dar o carrinho ao invés de chutar né, e o jogador fez aquela palhaçada. Nossa senhora. Que isso CR7. Dá um espacinho aí CR7. Ô CR7. Faz isso não. Olha o Cristiano Ronaldo gente. Coitado da juíza mano. Sim. Ok. Meu pai amado. Mas é sempre assim né, a gente reage a vídeos de bugs do FIFA e sempre os goleiros estão entregando lá pra Soquita. Agora ó, eu sempre tô gravando o FIFA aqui, vocês estão ligados? Já faz muito tempo eu nunca peguei nenhum bug assim, bizonho desses. Do jogador dar os pulinhos, dos goleiros se enrolar de uma forma muito, muito estranha. Mas acontece, inclusive quem acompanha o modo do carrinho de jogador ou viu o vídeo curto que eu soltei essa semana, tá ligado né, que meu goleiro entregou a paçoca tipo de um jeito nada a ver. E um jogador do nosso time, do meu time né, foi lá e fez um gol contra bizarro. Ele simplesmente chutou pro gol contra assim, tipo, tá absurdo. Machucou? Tadinho, o que que aconteceu? Impedido. Olha isso mano. Nossa senhora. Se não é pra quebrar controle. Se não é pra tocar o controle aparelho. Mas não façam isso, controle é caro tá. Agora falando com vocês aqui, vocês já pegaram algum bug tipo desse? Comigo não aconteceu também, bug desse. Tipo assim. O que? Juiz marcou. Que doideira mano, que doideira. Tá tirando o adversário né, driblando. Nossa, depois fez isso. Foi aonde Campos? Era o Campos no gol. Sumiu. Foi embora. E o Rafinha ficou ali cara de palhaço. Botou a mão até na cintura mano. Gastando tempo de um jeito muito esperto no FIFA. Parabéns. Eu não sei nem o que comentar gente. Eu não sei nem o que comentar. Ô louco. Gabriel Jesus na falta hein. O cara passando por dentro da barreira mano. E eu esperando o Gabriel Jesus bater. Na trave. Ô louco, dá-lhe pulinho. Pulinho inexplicáveis. Ai mano, que isso cara. Nossa, a bola foi direto. Inacreditável. Inacreditável de novo. É um show inacreditável. Olha isso. O que aconteceu com o jogador? Vai levantar, vai der o bala ao goleiro? Não. O goleiro resolveu jogar a bola pra fora. Então dane-se. Que isso gente. Jogadores com super forças né. Eu lembro que a gente sempre assistia também uns... Nossa senhora. O cara parou em pé. Meu Deus, mano. Ô louco, mano. Pô, como é que eu boto essa habilidade aí? Eu quero botar no meu goleiro. Quero botar no meu goleiro do modo carreira, pô. Chegar alguém perto ele... Manda longe. Dois goleiros de novo, gente. Que que é isso, cara? O outro goleiro fica só olhando. Não vai entrar? Não, menos mal. Não foi nada demais. Esse lance foi normal, vai. Foi o pulinho mais bizarro que eu já vi no FIFA. Porque não só deu pulinho, bugou as pernas dos jogadores e ele terminou de boas o lance. Assustador. Colou no pé do cara, não derrubou ainda depois. Que isso? O juiz continuou o jogo. Tá valendo tudo? Rolou. Melhorou, tipo. Tô de boa. Foi falta de justiça dando o pênalti. A festinha do Manchester City. Está acontecendo. Alguém sabe o que tá acontecendo com esse jogo, gente? Nossa. Deu um beijinho na trave. Nada demais. Mais um tá pedindo pênalti. O juiz manda. Segue o jogo, né? É de botar a mão na cara mesmo, mano. Tô louco. Bom. Com essa cobrança de escanteio. Que maravilhosa esse cobrança. Mano, acertou o próprio companheiro na cara dele. E a bola foi pra fora. Desperdiçou o escanteio. Vamos terminar por aqui esse vídeo, mano. Pô, da hora demais, né? É sensacional. Como eu falei, o link desse vídeo tá na descrição. Caso você queira ver lá e dar uma força também pro criador de conteúdo original. A gente tá só reagindo. Mas muito bom ver esses bugzinhos do FIFA, né? E os pulinhos voltaram forte nesse FIFA, né? Vocês viram ali. Cheio de pulinho. Pulinho aqui, pulinho ali. Jogadores com super força também. E outras coisas engraçadas aí que acontecem no FIFA. E é isso, gente. Hoje temos mais um vídeo, beleza? Se você não votou ainda lá no meu Instagram, entra no Instagram. Vai lá no Stories e vota pra decidir o futuro do Lucas pra quem acompanha a série do Modo Carreira, beleza? Tamo junto e até mais.